A hora do Moção! Oferecimento Maratá, fazendo o melhor que há pra você! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! BetVip, a Bet dos Vips! E com Pitu, futebol fica muito mais resenha! Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram, se beber não dirija! Moção! Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar! Alô, baby! Vai daí, bicha besta! Eu quero help, Pitu! Uau! O porro bruto! Oi, Rinaldo! Começando a fulera, é perdido e agora não ganha nem poçanha, mas qualquer do programa até é o também de Marromeno! Aaaaaaah! Você pode ver se bem também pelo Zap Zap e mandar sua pergunta, greveu, oito cinco... Nove, nove, oito quatro, meia nove, meia nove! Meia nove, duas vezes... Será? É G9! Guerra dos Sexos Vamos tentar se você conhece tudo sobre os homens! Atenção! Você sai com um homem e na hora H, ele pede pra casalar no escuro! Ai! Por que que ele pediu pra apagar a luz? Porque ele tá com a cueca do Pokémon? Ou porque ele tem a bunda cheia de pereba? Toda manchada! Isso é porque ele tem a bunda cheia de pereba, munção! SET! DE ESPORTA! Guerra dos Sexos Ai! Zap Zap do Munção Olha aí, gente, pra você ver o que é a diferença do rico pro pobre, e o Cava Feliz e o Amado Soares. Agora de noite, o Carlinho foi pro Banco do Brasil, o Carlinho do Torraci, depositou cinco mil reais no caixa do banco. Eu depositei 200 reais que tinha, numa sereste que toquei sexta-feira lá em Alvani, no caixa, no ouro. Os bandidos vieram, assaltaram o banco, tinha quatro caixas eletrônicas, explodiram só o dos meus 200 reais. E pra acabar de completar a minha moleza, eu rasguei o comprovante, zero, tomei no rabo, perdi meus 200 contos. Aí, o que Carlinho depois botou os cinco mil, ficou intacto, que nem foi mexido. E diga aí, se não é muita moleza, é bicho sofredor, é o fraude do pobre. Homem, vai pra Baixa da Ego, vai ser mola no inferno, nunca vai mola a minha qualidade. Homem, vai pra Baixa da Ego, vai pra Baixa da Ego, vai pra Baixa da Ego. Eu não sei o que é que eu faço com você, só me use depois da sumiço, vou ser pai de objeto de prazer, logo eu que te valorizo. Pior que você sou eu, que gosta de quem não presta, me engana, me ilude, me faz merda, e a idiota ainda te espera. Vagabundo, safado, traíro, erro da minha vida, eu te odeio. Quando você fica longe de mim, quando você fica longe de mim. Eu sinto sua falta, eu sinto sua falta. Quando você fica longe de mim, para cá de um ser de pé. Vagabundo, safado, traíro, erro da minha vida, eu te odeio. Quando você fica longe de mim, quando você fica longe de mim. O vagabundo, safado, traíro, erro da minha vida, eu te odeio. Quando você fica longe de mim, quando você fica longe de mim. Eu sinto sua falta, eu sinto sua falta. Quando você fica longe de mim, quando você fica longe de mim. Eu sinto sua falta, eu sinto sua falta só. Eu sinto você. Quando você fica longe de mim, quando você fica longe de mim. Eu sinto sua falta, eu sinto sua falta, eu sinto sua falta. É pra tocar um helagirl. Moção Blenemar que é o nome dele, meu querido Olha para o céu brilhado, imagine aí Eu te amo Mas o cara que ele esponde Sabe esses grandes areia Que cê tá avisando agora Se contar assim Não chega perto do que vai ser nossa história Se você tá duvidando do meu sentimento Eu lhe entrego Uma caixinha com meu coração dentro Deixa eu te amar Meia hora de erros parados Deixa eu morar A vida inteira dentro do seu abraço Deixa eu te amar Meia hora de erros parados Deixa eu morar A vida inteira dentro do seu abraço Por esse amor Imagina aí Eu te amo Mais do que aqueles pontes Sabe esses grandes areia Que cê tá pisando agora Se contar assim A vida inteira dentro do seu abraço Deixa eu te amar Meia hora de erros parados Deixa eu te amar Deixa eu te amar De joelho De joelho da terra O espaço O fenômeno está no ar Verdadeiro ou falso Atriz Marina Sei lá Tendência 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 Marisolda, você acha chique, bonito, animal print? Pra mim eu acho o animal print O que? É preto O que é isso? Animal print é uma estampa de animal Você acha bonito o animal print? Porque tem um animal assim Uma polda preta É preto? Polda? Né, animais, né Pois é, tem uma polda preta Tem uma mais vermelhona E tem a outra mais branca Mas falando do animal print Você acha o quê? O animal print Animal print Animal print O animal print? Meu Deus, eu vi com essa senhora Tendência Tendência Ai! Pega, vinha Como são? Eu, eu, eu Já tá chamando Eu vou logo no embalo Embalado Pega, ó Liga lá Alô, Paulo Murilo? Uhum Ô, papai Alô, eu te pedi pra ligar pra ir Pra falar com o Mário Mário? Sim, ele tá aí Aqui não tem nem o Mário não, amiga É porque ele trabalha com o Abimael Não sei, mas na verdade eu queria Era uma notícia Muita gente pra falar com o Abimael Podia chamar ele? Ele é de onde, Abimael? Não, ele é daqui mesmo Mas ele é o mesmo que coçou o seu anel Ah, é, né, cara E não dá senhora a sua mãe Também? Homem, peraí Brincadeira que eu limito É o respeito, viu? E você não deve me respeitar não, seu Baitola? Ah, fale baixo O senhor de Gabi Mael Fale baixo o que, seu Baitola? Ah, você é Cleito Aquele que botou um piso no seu peito A hora do moção Joga, joga a mão em cima Joga a mão em guitarra Ei, 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 ei Vamos lá, Ceará Vem comigo e diz assim, ó Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem É uma ideia de quem Quando as mãos não tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes E se abenço Bate Simone Mendes Joga a mão, joga a mão em guitarra Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais e não era capaz Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo, se tiver você E olha onde a gente secou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos No Brasil é só moção Mãe vaqueiro O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda que fiz O teu cheiro refeiço esse vaque Fique na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelou, eu e você dançando a noite Tudo que eu perdi O teu cheiro refeiço esse vaqueiro Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda que fiz O teu cheiro refeiço esse vaqueiro Fique na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelou, delou Eu e você dançando a noite Tudo que eu perdi O teu cheiro refeiço esse vaqueiro Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e desmantelou, delou Eu e você dançando a noite Tudo que eu perdi O teu cheiro refeiço esse vaqueiro Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Bota sentimento aí, cumpade Barre de Mateus Alô minhas potência Se você tá atrás de uma experiência de aposta diferenciada A BetVip é o lugar certo pra você Aqui a gente tem a maior variedade esportiva Cotações altíssimas Seque bem ligeirinho E um suporte dedicado pronto pra lhe ajudar Vinte e quatro horas por dia Com bônus exclusivo Zero burocracia e total transparência E a gente ainda lhe oferece a melhor experiência VIP Em aportas esportivas Venha pra BetVip E descubra o verdadeiro significado de aportar com qualidade Se junte a nós e comece a ganhar de forma VIP BetVip Sua melhor escolha em aportas esportivas Chama Começou aqui com força Olha aqui agora pra Nelma O Rosante ela votou sim e não Amar, mutando Amar, não sonho Ou sim ou não Ou sim ou não Amar, mas você votou o que? É sim Ah, vai sair fora A favor ou contra? É o favor É o um A favor do entende Foi pela viabilidade? Foi pela saúde Alô Alô, quem tá falando? É, eu queria falar com quem? Com dona Nelma Ela mesma Dona Nelma, a gente aqui da comissão da contagem dos votos É que a gente foi fazer uma recontagem e não bateu com a do painel E a gente notou que a senhora votou sim e não ao mesmo tempo, não é verdade? Que votação que eu não tô sabendo? Eu não tô notando que a senhora não tá querendo falar sobre o assunto, né? Eu não tô sabendo não, sobre o que é não, isso aí Eu tô ligando Nelma, pra saber se a senhora votou errado, se confundir, não iria falar uma coisa, falar outra Ou se foi outra pessoa que votou pela senhora Eu acho que foi alguém, meu filho Eu não tô sabendo de nada sobre essa votação que é, sobre o que é Eu não votei nada Ninguém me pediu voto, ninguém me pediu nada Eu não tô sabendo, deve ter sido alguém que votou no meu nome Eu não tô sabendo de nada Que no voto da senhora deu, apareceu no painel, o nome da senhora com gastura Não é você não, né? Não, aqui não tem nenhuma gastura não Onde é que tá gastura, hein? Tá no c*** da sua mãe Ele aqui não Tem muita gastura aí Tem uma gastura Gastura Eu vou ligar no seu voto Eu vou pegar a gastura Alô Tu fala baixinho assim, porque tu também tem gastura, né? Vai tomar no c***, corno safado É, meus colegas, mas é doido pra casar comigo, né? Vá tomar no seu c***, seu corno Só não cresce com tu porque nós somos primos Primo dos, dos, dos jegos você é Eu só não cheiro teu umbigo porque dá gastura Vá cheirar seu, seu, seu c***, vá Seu c***, eu vou aí pra você cheirar Vai cheirar seu c***, se tu cheirar minha cueca, tu fica com gastura? Vai, caçarina de gel Ah, eu sou, vai, meu, eu sou lindo, viu? Vá tomar no seu c***, seu corno Chama, chama! Ei, tá entregas em 24 horas pra todo o Nordeste? A Progresso Logística faz envio das suas encomendas pra sua casa, pras rodoviárias, pra sua empresa Tá esperando o que? Entre em contato agora mesmo com a gente pela nossa central de atendimento DDD 81-21-21-9077 Ou pelo site Progresso-logística.com.br A BetVip Portal Vaguejada convida todos os vaqueiros pra competição Os melhores parques e arena Todo ano tem disputa do Brasileirão Reúne caminhão, cavalo e vaqueiro Todo mundo vai viver da mesma emoção Eboi, eboi O BetVip Portal não tem comparação Valoriza o seu carvalho, o prêmio é o melhor Sua casa fica mais viva Quando a parede ganha cor Pinta paz, pinta alegria Com hidrotintas pinta mais amor Qualidade que inspira Pintar com hidrotintas Pinta mais cor, pinta mais alegria Qualidade que inspira Pintar com hidrotintas É tradição Que moderniza a sua vida Hidrotintas, mais qualidade Mais tecnologia Com certificado Abrafate ISO 9001 A Hora do Moção Dentro da sua casa Cabe tanta história Tem neto correndo pra lá e pra cá Tem almoço de domingo com a família toda Ah, e claro Tem produto maratá em cada receita Que passa de geração pra geração Afinal Nós também fazemos parte da sua família Maratá Fazendo o melhor que há para você Chegou o Pitu Remix A Ice da Pitu Quer refrescar Pitu Remix Pra abalar Pitu Remix A Ice do seu ritmo O ano inteiro geladinha Na latinha de janeiro a janeiro Pra se jogar Pitu Remix Bora arrasar Com Pitu Remix Limão ou abarca chica um pouco pra você Gostoso e já vem prumda pra beber Beba com moderação O PNU está no ar Chama, chama Ei, vem deixar suas cargas Encomendas com a Progresso Log Vem logo, chama É em 24 horas Pense Qualidade e segurança de sempre É potência Aí sim É nordestina como nós Que nem primo, irmão, amigo É nosso vizinho Pense Verdade A gente deixa suas cargas Encomendas na sua caixa Na sua empresa E nas rodoviárias de todo o Nordeste É, né, né É E a gente faz isso há muito tempo Dê Na de mil novecentos e trinta e dois Pense Nossa Tá esperando o quê? Gente, bora pra Progresso Log E não se abestar aí não, viu? Entre em contato com a gente Pela central de atendimento DDD oito um Vinte e um Vinte e um Noventa e sete sete Ou pelo site Progresso Log Ponto com ponto BR Oba! Chama na Progresso Quem sabe, sabe Quem sabe, sabe Quem sabe, sabe Quem sabe, sabe Ih Testando conhecimento de ditados populares Boca fechada Não entra mosca Não entra nada Às vezes a gente tem até mosquito Fala de mosquito, carniça Qual é o nome do mosquito Que transmite a dengue? É Aépice É mesmo, né? Tem o chikongonha E tem o Rola bosta E tem aquele mosquito Como é o nome dele É o Transmitor da dengue também É o O zinca O zinca é um telhado doido Das casas Por que que esse ditado Diz que em boca fechada Não entra mosca, hein mamãe? Não é mosca não Desde pequena que eu ouvi Assim, boca fechada Não entra mosca Porque a boca tá fechada Acho que não entra nada Nem um pedaço de pão A boca tá fechada Não entra nada Nem um pedaço de pão Nem uma banana Nem nada Nossa Só na terra Quem sabe, sabe Quem sabe, sabe Quem sabe, sabe Quem sabe, sabe A gente brinca no chão A gente brinca no chão Ah, 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 ah Ai, que delícia o verão A gente mostra um brim A gente brinca no chão Ah, ah, ah Fim de semana é teste Eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma Pronto pra fazer zoada Aluguei um avan E comprei a passagem cara Pra poder pagar o flat E sobrar o da caixota Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir Bebe até cair no chão Ah, 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 ah Ai, que delícia o verão Hoje eu vou me divertir Vou catucar com pressão Ai, que delícia o verão A gente mostra um brim A gente brinca no chão Ah, ah, ah Ai, que delícia o verão A gente mostra um brim A gente brinca no chão Ah, 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 ah Ai, que delícia o verão A gente mostra um brim A gente brinca no chão Ah, 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 ah Ai, que delícia o verão A gente mostra um brim A gente brinca no chão Ah, ah, ah Fim de semana é teste E eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma Pronto pra fazer zoada Aluguei um avan E comprei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão A gente dá pra curtir, leva até cair no chão Ai, que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou pra tocar com pressão Ai, que delícia o verão A gente mostra o hombrim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o hombrim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o hombrim, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão A hora, promoção Vamos falar de amor Paixão Depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velha se chegar Eu vou estar aqui Do nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Oh meu amor eu vou te amar Oh meu amor eu vou te amar Segue Lulinha Segue Lulinha faz amor Paixão Lulinha Depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Não vai se acabar Mas vai ser eu e você Oh meu amor eu vou te amar Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Eu vou te amar Viver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Da minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa Tá esperando o que? São vários itens disponíveis Tem o kit caipirinha, pitu gold, pitu limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé E muito mais Então não perca mais tempo Acesse agora loja.pitu.com.br E faça já seu pedido E faça já seu pedido Com Pitu o futebol fica muito mais resenha Siga a Pitu no Instagram Arroba Pitu e venha torcer junto Chama Chama na Pitu, papai! Eu vou dizer que ela... Só sabe como Que ela tá querendo que aconteça um terremoto na cidade É? Vamos, vamos, vamos Alô? Alô, é Cato? É Ei, dona Cato, o assunto é o seguinte É verdade, assim, estão comentando Que a senhora tá querendo que tenha um terremoto aqui, ó Terremoto? Sim Eu nunca falei isso Mas a senhora tá dizendo que não foi a senhora, né? Estou dizendo, não Alguém irresponsável Você disse que usando meus dados, meu número e tudo Pura irresponsabilidade Que eu não sou pra isso, não É, porque quando ligaram Querem contratar um terremoto É, o Zé é um apelido no lugar do nome, sabe? E qual é o apelido? Que tem aí? É o seu Meladinha Ah, rapaz, tá piada Meladinha? Ó, Meladinha Alô? Alô, quem é? O que tá falando? Eu quero falar aí com o cara Que Meladinha Ela tá aí? Tá na P***a da tua mãe Aquela P***a Seu Meladinha, vai Meladinha Tá na P***a da tua mãe Aquela P***a safada Fala embaixo, viu? Fala embaixo O car***a Tu sou muito é corno Vai vivendo a sua história Que eu vou Que eu vou escrevendo Que eu vou escrevendo a minha Mas sempre Deixa pegadas Pra eu ler nas entrelinhas Quando chora no espelho O seu olhar Reflete o meu É a prova que não me esqueceu Eu tô do mesmo jeito Ainda não superei Acho que foi ironia o que o destino fez Mas sinto que a nossa história Vai se encontrar outra vez Vai seguindo o que eu te espero No universo paralelo A gente já se encontrou e deu tudo certo Eu quero Vai seguindo o que eu te espero No universo paralelo Lembra que eu te dizia Que a gente ia ficar junto um dia Pois é Confia 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 Manda-me para o espinho Tão soltiva Eu tô do mesmo jeito Ainda não superei Acho que foi ironia O que o destino fez Mas sinto que a nossa história Vai se encontrar outra vez Vai seguindo o que eu te espero No universo paralelo A gente já se encontrou e deu tudo certo Eu quero Vai seguindo o que eu te espero No universo paralelo Lembra que eu te dizia Que a gente ia ficar junto um dia Pois é Confia 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 No Brasil é só moção Música Raipadas, danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas sem problema Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de bebê, mas gostam da bagaceira Com um drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoram o parede Oh, bebê, é a bebê que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, lute Cheirosas, gostosas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas sem problema Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de bebê, mas gostam da bagaceira Com um drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoram o parede Oh, bebê, é a Ludmilla que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, coraçãozinho Pra quem tá filmando Me dá o soninho de mamãe Oh, bebê É a bebê que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Com alegria no coração Eu tô ligado no programa do Sam A Bete Vip Portal, vaguejada Convida todos os vagueiros pra competição Os melhores parques e arena Todo ano tem disputa do Brasileirão Eu de caminho, cavalo e vaqueiro Todo mundo vai vivendo a mesma emoção Eboi, eboi O Bete Vip Portal não tem comparação Eboi, eboi Valoriza o seu cavalo, o prêmio é o milhão Chegou o Pitu Remix A Ice da Pitu Quer refrescar Pitu Remix pra abalar Pitu Remix A Ice do seu ritmo O ano inteiro geladinha na latinha De janeiro a janeiro Pra se jogar Pitu Remix, bora arrasar Com Pitu Remix Limão ou a barca chica um pouco pra você Gostosa e já vem pronta pra beber Beba com moderação Sua casa fica mais viva Quando a parede ganha cor Pinta paz Pinta alegria Com hidrotintas pinta mais amor Qualidade que inspira Pintar com hidrotintas Pinta mais cor Pinta mais alegria Qualidade que inspira Pintar com hidrotintas É tradição Que moderniza a sua vida Hidrotintas Mais qualidade Mais tecnologia Com certificado Abrafate ISO 9001 A Hora do Moção Chama, chama Ei, quer entregas em 24 horas Pra todo o Nordeste? A Progresso Logística Faz envio das suas encomendas Pra sua casa Pra as rodoviárias Pra sua empresa Tá esperando o que? Entre em contato agora mesmo Com a gente Pela nossa central de atendimento DDD 81 21 21 90 77 Ou pelo site Progresso Logística .com.br Dentro da sua casa Cabe tanta história Tem neto correndo Pra lá e pra cá Tem almoço de domingo Com a família toda Ah, e claro Tem produto Maratá Em cada receita Que passa De geração pra geração Afinal Nós também fazemos Parte da sua família Maratá Fazendo o melhor Que há para você O rei das pegadinhas Não tem outro igual Não Ei, pedido ou pedida A licença que estou ouvindo O programa do Moção Super Marajoara Super Marajoara No coração do povo Super Rádio Marajoara Super Rádio Marajoara ZYI quinhentos e trinta e um AM Mil cento e trinta Kilohertz Onda média ZYG três Veia um Quatro mil novecentos e cinquenta e cinco Kilohertz Onda tropical Online Grupo Marajoara ponto com ponto BR Emissora da rede Marajoara de comunicação Uma empresa do grupo Carlos Santos O amigo do povo Belém Pará Brasil Assista a melhor programação da TV paraense TV Marajoara Cinquenta ponto um Faz a diferença Super Marajoara Segue a líder O fenômeno estadual Oi, agora nós vamos falar de qualidade Qualidade, já sabe, é hidrotintas É, hidrotintas é uma indústria de tintas Com mais de quarenta e cinco anos Atuando em todo o norte e nordeste Pense Com uma linha completa Pra pintar sua casa Seu comércio Ou sua obra Produtos com qualidade ISO 9001 E celular brafante Por isso, quando chegar numa loja Peça hidrotintas Esse é o melhor custo-benefício Produz látex, esmalte, textura, massa Tinta e pó, supercal e muito mais Acabo com esse negócio de dizer Não, moção, eu pinto com outra tinta Porque ela é marromena Ah, respeite a polícia Se oriente Pinte com hidrotintas E se supra ainda Vá por mim Eu falei Hidrotintas Quem tem tinta Até no nome É outro nível Não é não? Hidrotintas É parangue bem pintada Por isso chama Chama na hidrotintas Papai Filho da mãe Mamãe É verdade que fizeram o jogo dos sete erros com a sua foto E já vão encontrando quarenta e cinco? Ô criatura mal desenhada Mal desenhada é tu Que parece três cocos dentro de uma meia Bicho d'água Coisa ruim Vai enterrar seu chifre, corninho O Brasil é só moção Alguém já mora na praia? E você, João Ferreira Pode crer que sim É bom demais Aquele ventinho na bunda Simbora Machuiz Meu amor Não me deixa aqui Por favor Volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Fica perto de você Que eu sonho em ser feliz E essa galera vai cantar pra valer Como é que é? Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você toda lua Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você toda lua É o forró Matruz com leite É só o forró Matruz, é Matruz Pode cantar, pode cantar, vem! Saiba que eu sempre quis Fica perto de todos vocês Que eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia, nós dois Sob o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda com você toda lua Na praia, nós dois Sob o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda com você toda lua Na praia, nós dois Antigamente eu procurava um amor Pra vida toda Agora o máximo que eu procuro É um wi-fi sem senha E um cafezinho pra despertar também Agora sim Cafezinho aqui na hora do programa Já sabe, Bebel prepara aquele cheirinho dentro do estúdio É café maratá o melhor café que há A melhor linha é café maratá Toda a família tem pra você Do jeito que você quiser Aquele granulado tem superior Tem descafeinado Tem tradicional Melhor grão Selecionado Rigoroso O processo de cultivo e produção é maratá Maratá na hora que acorda Na hora do lanche Na hora do jantar Depois do almoço Faz parte do dia a dia da família Café maratá O melhor café que há É Eu vou lutar agora pra um bonegui Um nanégui Fazer que ela foi vista soltando um foguete Eu sou da Nája É não É Onde fica a Nája, carlinha? A Nája fica perto da ilha em Fernando de Noronha Alô Alô, gostaria de falar com o bonegui Quem gostaria de falar com ela, por favor? É, jáí De onde? Esse Jair A gente aqui da Nája, dono bonegui Não, eu quero saber mais ou menos o motivo que você tá ligando, por favor Dono bonegui, eu tô ligando, assunto secreto Que o gerente aqui da Nája tá muito indignado que a senhora soltou um foguete Eu soltei foguete? Foi Ah, pra lá Você está é louco, é? Pô, do seu quintal você soltou um foguete e foi interceptado pelo radar da Nája Diga Ah, comigo eu tô falando aí com o bonegui, chama ela aí O senhor quer falar com ela? Com quem é que quer falar com ela? Ah, o que tá falando aqui é Jair Eu Jair, o senhor é o que? Você é da polícia? O senhor é da onde? Não, olha, eu sou da Nája e é sobre um foguete que eu tô falando com ela Pois é, pra melhor você entender, aqui não soltou foguete, tá certo? Eu moro ao lado dela aqui Aqui não soltou foguete e você deixa de onda, deixa de conversa besta Que isso aqui você quer fazer o que? Olha, pelas imagens do radar a gente viu quando o banheiro riscou forte no pavio do foguete Aí sapecou e queimou o seu anel Rapaz, deixa de ser moleque, rapaz, vai cá só o que fazer Tu fica ligando pras casalhas enchendo o saco desse jeito, rapaz, que orienta? Mas foi o anel do segmento Você piscou o seu anel Mas foi o anel do segmento do motão do foguete Ah, tá, deixa de ser moleque Eu não vou ganhar de novo não, vou ganhar de novo Que tu é o anel de joia? Tá conversando besteira Diga, rapaz, o que é que tu quer? Eu quero um esclarecimento sobre esse foguete Talvez o foguete tenha pego em que eu c**** tu não viu aí não? Mas ele estourou aí na redondeza, foi? Talvez o foguete estourou dentro que eu c**** tu não viu É verdade que quando esse foguete fez fim com a pé pra subir Ele levou junto a tampa do teu caneco? Vá tomar no c**** seu filho de uma égua Você quer com foguete, rapaz, se ela soltou ou não? Que se c**** você? E como as imagens tão mostrando ela apertando sua hemorroida Eu peço até foguete Tá assaltando até o r****, moleque Quem tá assaltando foguete aqui, seu porro? Deixa de mentira E ele tem uma voz... E esse rapaz tem uma voz grossa Pense com a pegada de ove Por aqui é um cã, é um b, é um osso Cagou-se que a garota é Vai, 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 vai embora Vai, 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 vai Tchau E aí